Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Montando a Minha Impressora 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a montar a mesa, o eixo Y. Então se liga no vídeo! Bom pessoal, antes de começar a montagem, vou deixar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem um kit igual a esse que eu estou montando, numa Grabber Pro, é só entrar lá no site hiphab3d.com.br, fala com o meu amigo Bruno, foi ele que mandou o kit aqui para o canal. Então, entra lá no site dos caras, dá uma olhada nos equipamentos que eles têm lá. E se você for comprar, não esquece de colocar o cupom de desconto ATVIDADEMAKER, você vai ganhar um quilo de filamento. Eles têm em MDF, em MDF Crew, que eles mandaram para a gente, mas você encontra em acrílico também. Então, entra lá no site dos caras e dá uma olhada. Bom pessoal, no vídeo passado a gente parou aqui. A gente montou essa estrutura toda, com essa caixa preta, as colunas e tudo mais. Então agora no vídeo de hoje a gente vai colocar a mesa. Essa estrutura aqui da mesa, o eixo Y, ele vai ficar instalado aqui, e ele vai correr para frente e para trás. Então, vamos lá. Vamos aos componentes para a montagem dessa parte aqui. Pessoal, então é o seguinte. Para a montagem da mesa, o que a gente vai precisar? Primeiro a estrutura em MDF da mesa. É composta dessa parte. E dessas outras duas pecinhas aqui. São iguais. Então são mais duas pecinhas. A gente vai precisar de três rolamentos lineares, mas nesse caso a gente vai utilizar buchas. O pessoal mandou buchas no lugar dos rolamentos. São buchas importadas. A guia, ela fica aqui dentro. Ela desliza. Isso aqui vai deslizar na guia. Faz o papel do rolamento linear. Então são três. Lembrando, pode ser o rolamento linear, tá pessoal? A gente vai precisar de três presilhas de nylon. Aquelas conhecidas como enforca gato. São três dessas. A gente vai precisar de dois parafusos M3 25. 25 milímetros. Dois parafusos M3 de 16 milímetros. E quatro porcas M3. Ok? Então, esse é o material para a montagem dessa parte da mesa. Então pessoal, a primeira parte é... Com essas duas pecinhas aqui, ó. A gente vai encaixar aqui, ó. Nesses furos. Então olha lá. Qual a posição dessa parte da mesa. Você está vendo que ele já tem um rasgo do lado de cá. E tem dois do lado de cá. Então esses dois você coloca para a direita. E esse aqui para a esquerda. Encaixa essa pecinha ali. Esses dentezinhos aqui você encaixa ali no rasgo. Certo? E agora você vai parafusar aqui, ó. Você vai colocar o parafuso M3 16. Você vai colocar ele aqui. Lógico, né? Tem que colocar a porquinha antes. A porquinha vai naquele rasgo ali, ó. Você coloca a porquinha no rasgo e parafusa. Então, vamos lá. Coloca a porquinha. Coloca o dedo embaixo para a porquinha não cair. Posiciona. E coloca o parafuso. Daí é só rosquear. Faz a mesma coisa com a outra pecinha. Coloca o dedo aqui embaixo, ó. Coloca a porquinha no rasgo. A própria estrutura do MDF segura a porquinha para ela não girar. E daí você vai encaixar ali. Não vou apertar tudo agora. Daqui a pouco a gente aperta. Agora com os parafusos M3 25. O que você vai fazer? Você vai colocar nesses dois furos. Você coloca aqui e ele sai do outro lado, ó. E daí você coloca a porquinha. Não vou apertar muito ainda não, tá? Só apertar um pouquinho. Aqui embaixo eu vou apertar. Pronto. Então é assim que é para ficar, ó. Bom pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os rolamentos lineares ou as buchas, né? No meu caso, as buchas, elas vão ser fixadas aqui, ó. Elas ficam nesses rasgos. E do lado de cada rasgo, ó. Tem um furinho. Tá vendo? Tem um furinho ali e um furinho aqui. Nesse furinho você vai passar a presilha e vai prender. Ok? Tem que fazer isso para os três. Então, vamos lá. Primeira coisa. Coloca a presilha. E passa por aqui. Vamos fazer isso para todos, ó lá. Olha como ficou. Para o lado que tem essa plaquinha aqui de MDF, a gente colocou essa parte da abraçadeira, né? Da presilha. Então, essa parte do encaixe da presilha, ó. Esse quadradinho, deixa para cima, tá? Para ele não ficar do lado de cá. Do lado de cá, ó. Vai ficar só passando. O aperto vai ficar por essa parte aqui, né? Para que depois isso aqui não atrapalhe. Então, agora é só colocar aqui no meio, ó. E apertar. Tenta deixar essa parte do quadradinho aqui, ó. Depois, para baixo. Que assim, ó. Você aperta bem e depois você corta um pedaço. Né? Esse pedaço que sobra, você corta. Pronto, pessoal. Já apertei bem. Está bem fixado, ó. Por que que é preso com presilha? Porque é um projeto, né? Esses projetos de impressora 3D, eles fizeram de um jeito para que fosse o mais barato possível, né? Mas, se fosse eu que estivesse projetando, eu não prenderia isso com presilhas. Eu prenderia de alguma outra forma. Mas não deixaria só com a presilha. É que a impressora 3D, ela não faz muito esforço. Não é que nem uma CNC que tem muito esforço. Mas, por isso que com a presilha dá certo. Mas eu faria de alguma outra maneira. Colocaria um pilão-block, alguma coisa assim, que pudesse ser parafusado na estrutura. Mas tudo bem. Para a impressora 3D, dessa maneira aqui vai dar certo. Então, está aí. É só cortar as pontinhas agora. Então, pessoal, essa parte aqui a gente concluiu. Vamos colocar para lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a estrutura. Deixa eu afastar um pouco a câmera para vocês poderem ver. Aqui na estrutura, pessoal, a gente vai colocar na parte da frente, onde tem essas duas plaquinhas de MDF, nós vamos colocar um rolamento. Um rolamento 608. Esse rolamento, ele vai aqui dentro. A correia, ela vai passar por esse rolamento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de um parafuso M8 e uma porca M8. Só que, em alguns kits, ao invés de vir um parafuso M8, vem um pedacinho de barra roscada. Então, se no seu kit for um pedacinho de barra roscada, você vai precisar de duas porcas M8, uma de cada lado. Se for um parafuso, daí não precisa de uma porca de um lado, só precisa de outro. Certo? Então, vamos lá, vamos fixar isso. Olha só, pessoal, não tem segredo nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o parafuso, tem um buraco aqui, tá vendo? Ele passa, você vai colocar o parafuso ali e encaixar o rolamento e passar. E prender com a porca do outro lado. Mais simples que isso? Impossível, né, pessoal? Se você tiver outra porca sobrando, é até legal você colocar mais uma, porque daí uma porca trava a outra, então ela não solta. ou você pode colocar uma porca M8 Parlock, aquela que tem um nylon dentro, então ela também não solta, ela é uma porca de pressão. Certo? Mas é isso, ó. Bem simples, né? Então, tá aí, pessoal. Agora que a gente colocou já o rolamento desse lado, do lado de lá, lá no fundo, ó, deixa eu levantar um pouco a câmera para vocês verem. Aqui no fundo, a gente tem uma outra pecinha, uma outra plaquinha. Nessa plaquinha, a gente vai fixar o motor. Então, vamos lá. Vamos pegar um motor. Aqui, ó, na caixinha que o pessoal da HipHap 3D mandou. Vem tudo organizado, ó. Então, a gente tem os motores aqui, ó. Vamos pegar um motor, todos são iguais, tá? Então, pode pegar qualquer um. Esse motor, ele vai ser fixado lá no fundo. Vai ser fixado aqui, ó. Aqui é o seguinte. Por que eu não vou fixar ele do lado de cá? No meu caso, se eu tivesse montado essa parte aqui invertida, o motor ficaria do lado de cá. Como eu montei desse lado, o motor vai ficar desse lado, de cá. Como que você vai saber qual é o lado que você coloca o motor? É muito simples, pessoal. Porque na ponta que dá a haste do motor, você vai colocar uma polia. Essa polia tem que ficar alinhada com esse rolamento. Se eu colocar o motor do lado de cá, minha polia vai ficar do lado de cá, ó. Deixa eu puxar mais. Se eu colocar o motor nessa posição, o que vai acontecer? A minha polia vai ficar desse lado. Ela não vai ficar alinhada com o rolamento. Pra ficar alinhada com o rolamento, é desse lado. Então você vai ver na sua montagem de que lado que você vai ter que colocar o motor. Porque a haste tem que ficar, ó, alinhada com o rolamento. Porque aqui você vai esticar uma correia. Certo? Então é facinho de você descobrir qual é o lado certo. Como que a gente vai prender esse motor? Vamos lá. A gente vai prender com quatro parafusos. Quatro parafusos não, pessoal. Três parafusos M3 de 10 milímetros. Vamos precisar também de uma polia GT2. Vamos pegar a polia. Vamos cortar aqui, né? Pegar uma polia. Então, uma polia GT2. Então, olha lá. Isso aqui vai aqui. A polia vai aqui. Isso aqui tem que ficar alinhado com o rolamento. Outra coisa. Você vai ter que ver também o seguinte. Se você vai colocar a polia desse jeito. Se você vai colocá-la mais para o fundo. Se você vai ter que inverter ela. Por quê? O que importa é que esses dentinhos aqui, ó. Da polia. Os dentinhos da polia fiquem alinhados com o rolamento, ó. Eles têm que ficar nessa mesma reta. Então, pode ser que você tenha que colocar assim, colocar assim. Você vai ver o que é melhor. Eu estou achando que eu vou ter que colocar nessa posição aqui, ó. Eu vou pegar a correia só para a gente visualizar qual a melhor posição para colocar a polia. Vou passar aqui, ó. Peguei a correia GT2. Vou passar por aqui, por trás. Isso aqui é só para eu ver a posição da polia, tá, pessoal? A gente não vai colocar a correia agora. Só para vocês verem o que eu estava falando, ó. Ela é esticada aqui. Olha lá o motor. A posição do motor. Se eu tivesse colocado o motor do outro lado, olha o que ia acontecer. Não tem jeito, né? Você não vai deixar torto. Você não vai deixar torto. Então, é desse lado. Agora vamos ver com a polia. Se eu colocar a polia desse jeito. Ó, não fica bom. O certo é inverter mesmo, pessoal. Vamos colocar com os dentes voltado para o motor. Olha aí, ó. Fica perfeito o alinhamento. Eu não sei se na câmera vocês vão conseguir ver. Deixa eu puxar mais para o lado aqui, ó. Olha lá com os dentinhos. Olha lá, tá vendo, ó. Fica alinhado perfeitamente. Então, você vai parafusar na haste do motor a polia nesse sentido. Com os dentes voltados para o motor. Não assim. Desse jeito aqui. Então, é só apertar. São dois parafusinhos, ó. Dois parafusinhos allen. É só apertar. Então, olha aí, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou parafusar o motor lá. Eu não vou parafusar com a polia. Vou pôr a polia depois. Então, são três parafusos M3 de 10 milímetros. Então, vamos virar aqui a estrutura. Não sei se vai dar para vocês verem bem. O motor, ele vai aqui. Outra coisa, deixa a saída de fio para cima, né? Não vai colocar ele nessa posição que você não vai ter acesso aos fios. Então, saída de fio para cima. Saída de fio para cima para ficar fácil de conectar. Daí, os parafusos você vai colocar aqui, tem havendo os surinhos para parafusar. Esse daqui não dá para parafusar porque já tem um parafuso da estrutura. Então, a gente vai fixar esses três aqui. A gente vai parafusar nesse, nesse e nesse. Esse aqui não tem parafuso. Acho que vai ficar um pouco ruim de vocês verem aqui que é meio apertado, pessoal. então é só apertar aqui o motor. Então, olha aí como ficou o rolamento. bom pessoal, agora a gente vai fixar essa parte aqui da mesa na estrutura, nessa estrutura preta aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar duas guias lineares, são duas guias lineares lisas de 8 milímetros com 343 milímetros de comprimento. Elas vão ser encaixadas aqui. elas vão ser encaixadas aqui. E isso daqui, que não é a parte da mesa, vai passar por dentro dessas buchas, então ela vai deslizar nessas guias. nós vamos precisar de 4 plaquinhas dessas aqui que vêm no kit para fixar as guias, são 4. 4 presilhas de nylon em forca-gato, 4 presilhas. A gente vai precisar de 4 parafusos M3-16 e 4 porcas M3. E 4 porcas M3. Essas plaquinhas aqui a gente vai fixar com o parafuso e prender com a presilha, e essa barra vai ficar fixada. A gente vai colocar uma dessas em cada ponta das guias lineares. Eu vou mostrar para vocês agora em detalhes como fazer isso. Então pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora a nossa mesa e a gente vai passar a guia por dentro das buchas. Pode ser buchas ou rolamentos lineares, como eu já havia falado. Então, passa para os dois lados. Olha aí. Agora a gente vai inverter a posição, deixando elas para baixo. E vai posicionar no lugar certo. Está vendo aqui? Tem um encaixe certinho na estrutura para colocar as guias. Então, ficou as duas buchas agora voltadas para a esquerda e uma bucha do outro lado voltada para a direita. Então, ela vai deslizar nas guias. Agora a gente tem que prender, senão isso aqui vai cair tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa plaquinha. Ela tem três furos. Ela tem três furos e um rasgo. A gente vai pegar esse furo de baixo aqui, e vai pôr um parafuso. E vai fixar na estrutura. por trás você vai colocar a porquinha M3. Para ficar mais fácil a gente pode remover isso aqui por enquanto. Só para poder parafusar, né? Facilita a vida. Então vamos lá. Então olha ali, você vai pegar a plaquinha colocar o parafuso no furo de baixo vai encaixar não é para baixo isso aqui tem que ficar para cima ela vai tampar justamente esse furo aqui para a guia não escorregar para frente. Então você segura ele aqui em cima coloca a porquinha aqui por trás e é só apertar. Com essa plaquinha aqui a guia ela não vai para frente ela encosta ali. e para ela não subir a gente vai usar a presilha para prender. Então vamos lá vou mostrar agora. Então as quatro plaquinhas já coloquei duas na frente e as duas lá de trás. Então agora podemos encaixar a mesa com as guias. Certo? Agora a guia não consegue vir para frente ela esbarra nessas plaquinhas. agora com a presilha o que você vai fazer? Você vai passá-la por aqui passar por cima da guia e trazer para fora aqui e apertar. então a plaquinha impede que a guia se desloque para frente e a presilha impede que a guia suba então fica bem fixo. Aperta e depois corta. Tem que fazer isso nos quatro pontos. Então olha aí pessoal como que ficou. Já coloquei as quatro plaquinhas coloquei as quatro presilhas e a mesa já está deslizando com as buchas nas guias lineares. que desliza bem fácil é bem legal essas buchas. Então é isso. Bem fácil a montagem pessoal. Temos a estrutura com a mesa deslizando nas guias lineais o motorzinho do Y já está instalado então é isso. Olha que legal que está ficando. Bom pessoal para o vídeo não ficar muito comprido e demorar muito para eu estar enviando para vocês a gente vai parar esse vídeo por aqui vocês viram que legal a gente montou já toda a estrutura montamos já a mesa no eixo Y ela já está deslizando está bem legal colocamos o motor se você quiser um kit igual ao meu entra lá na hiphap3d.com.br e não esquece tem o cupom de desconto Atividade Maker você vai ganhar um quilo de filamento na sua compra de um kit Grabber Pro então deixa seu like para fortalecer o canal divulga nas mídias sociais divulga para os seus amigos e se inscreve no canal se inscreve porque tem muita coisa legal por vir a gente se vê no próximo vídeo E aí